Pois é, muita gente sabe que há sete meses eu estava pesando 108 quilos e hoje, sete meses depois, eu estou pesando 80. Então são 28 quilos perdidos. E muita gente que me conhece pergunta, né, o que você fez, qual o tratamento, qual o comprimido, como é que foi e tal. E quando eu digo que foi só correndo, e claro, né, fechando um pouco a boca, as pessoas acham isso complicado, né. Eu falei para um amigo ontem, olha, eu corro todos os dias, uma hora e vinte, uma hora e meia, vou trotando, né, não é aquela corrida de maratona, né, aquela corrida leve, tranquila, mas uma hora e vinte, uma hora e meia, né, com sol, coloco um bonezinho, passo um protetor solar, e não como açúcar, não como fritura, não tomo refrigerante, não bebo bebida alcoólica, não fumo, mantenho uma vida regrada, né, mas tem muita coisa boa fora isso aí que a gente pode comer. E ele me disse, ah, mas é difícil. É claro que é. Qualquer coisa que você queira fazer para obter bons resultados na sua vida, é difícil sim, não tem essa de que é fácil, né. Então, não é fácil não, é difícil sim, tem que ter disciplina. Agora mesmo, são sete horas da manhã, eu já acordei, vou correr até as oito e meia, volto e começo o meu dia, começo a minha rotina. Faço todos os dias, porque agora eu tenho que me manter. Então, disciplina, força de vontade, coragem, não é fácil mesmo, nada é fácil. Nenhuma conquista que você queira ter vai ser fácil, né. Não corra atrás de facilidade, corra atrás de resultados, é muito melhor. Um abraço.